Vamos fazer um frango super gostoso hoje para o nosso almoço. Eu vou usar aqui um quilo de coxinha. Vou usar duas colheres de sopa de mostarda. Vou usar meia colher de café bem rasinha de açafrão. Orégano a gosto. Dois dentes de alho amassado. Sal a gosto. E duas colheres de sopa de azeite. Vou misturar esse tempero todo no nosso frango. E vou deixar pegando o tempero por pelo menos uns 15 minutos. Gente, eu vou usar aqui uma panela de pressão. A minha é antiaderente, que ajuda ao frango não grudar, tá? Vou colocar aqui um fio de óleo. Olha, tá bom. Vou deixar esse óleo esquentar bem para adicionar o frango. Vou colocar agora o frango. Não mexe. Pode deixar ele fritar bem. Deixei fritando por 10 minutos. Agora eu vou virar o lado. Vou deixar fritando por mais 10 minutos. Já fritou por mais 10 minutos do outro lado. Agora eu vou colocar uma cebola cortada grosseiramente. Se precisar, gente, você mexe o frango para ele não grudar na panela, tá? A minha não gruda porque ela é antiaderente. Vou acrescentar uma batata. Vou colocar agora ela na pressão. E quando pegar a pressão, vou deixar cozinhando por mais 5 minutos para finalizar. E já está pronto, gente, o nosso franguinho. Ele fica super suculento. Olha, hiper macio. Fica muito, muito gostoso. Pode fazer que está super aprovado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. Até a próxima!